Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é de uma deliciosa torta de sardinha com pão velho, pão envelhecido e é uma torta muito saborosa, gente, bem gostosa mesmo. Vamos lá para aquele delicioso passo a passo? Os ingredientes dessa torta vão ser 6 pães amanhecido ou envelhecido 1 xícara de leite 3 ovos 1 xícara de óleo 50 gramas de queijo parmesão 1 dente de alho O alho é a gosto, gente, tá? E uma colher de fermento. Aqui também pode estar utilizando cebola, né mãe? Se não gostar do alho. Ou um outro trempeiro que dê gosto na massa. Para o recheio eu vou estar utilizando sardinha, cebola, tomate, azeitonas e milho verde. Vou acrescentar também salsa. Não coloquei aqui porque a minha tá congelada e aí assim que tirar já tem que usar rapidinho. Agora eu vou bater esse pão no liquidificador para fazer uma farofa. Vai ficar tipo uma farinha de rosca. Gente, já bati a farinha, os pães, deu esse tanto de farinha aqui. Agora eu vou acrescentar no liquidificador esses ingredientes aqui, menos o fermento e o queijo. Vou bater esses quatro aqui no liquidificador e já mostro para vocês. Aqui agora você acrescenta o queijo. E os ingredientes líquidos. Ó, gente, como ficou. E são duas xícaras de leite, tá, gente? Eu falei uma, mas são duas xícaras. E agora é acrescentar o fermento. Eu já untei uma forma e enfarinhei. Agora eu vou colocar essa massa na forma. Já misturei todo o recheio. Aqui agora é só ir colocando na massa. Pronto, gente. Olha como ficou linda a torta. Agora é só levar para o forno pré-aquecido. Já está a 180 graus. E quando você espetar o palitinho e sair limpo, ela está boa, tá? Vamos ver. Então, pessoal, esse foi o resultado da nossa torta. Olha como ficou. Aqui agora eu vou tirar um pedaço para vocês verem um pouquinho da massa. Então, pessoal, esse foi o resultado. Olha como é a massa. Uma massinha leve, tá vendo? Ó. E bem molhadinha. Uma delícia. Esse foi o resultado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.